A partir de agora, a FM Costa Branca apresenta. Programa Radar Costa Branca. Entrevistas, opinião, comentários e os fatos que são relevantes. Contado por quem entende do assunto. Programa Radar Costa Branca. Apresentação, GCR Bolsas. Bom dia a todos e a todas. São dez horas e um minuto. Pelo horário de Brasília começa, neste momento, mais um programa Radar Costa Branca, aqui na 104.3. Hoje, senhoras e senhores, pra nossa satisfação, estamos aqui contando com a presença do doutor João Rebouças, desembargador do estado do Rio Grande do Norte, hoje está presidente desta igreja corte, nessa condição, também estará aqui, se apresentando a todos nós areabranquenses. Eu vou apenas cumprir, doutor João, um pequeno protocolo fazendo uma espécie de entroito, uma espécie de introdução à biografia do senhor como acadêmico, como profissional do direito. Doutor João Batista Rodrigues Rebouças possui graduação em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 1981. Em 1983, doutor João foi aprovado no concurso para juiz de direito em nosso estado, é especialista em direito pela Universidade do estado do Rio Grande do Norte, acredito que em parceria com a Universidade Federal do Ceará, no ano de 1996, é mestre em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Direito, aliás, da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, Portugal, foi professor dos cursos de direito da UERN e UNP e autor do livro Comentários ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Norte. Já exerceu os seguintes cargos no âmbito do direito, obviamente. Foi diretor da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte, a qual hoje é professor, acredito, já foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral e também fez parte do Colégio Nacional de Corregedores Gerais de Justiça do Brasil. Hoje, doutor João Rebouças é presidente da mais alta corte de justiça do nosso estado. Aria branquense, filho legítimo desta terra, doutor João, bom dia para o senhor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tão logo assim que foi feito. Bom dia. Bom dia e excelente final de semana para todos os ouvintes do programa Radar Costa Branca. Eu quero primeiramente registrar, Jessé, a minha alegria em estar falando de forma especial para meus conterrâneos, amigos e familiar de Aria Branca e região e para todos os ouvintes do seu programa que eu tenho acompanhado e sei que é um programa de elevada audiência, que é o programa Radar Costa Branca da Rádio FM Aria Branca. Quero também aproveitar para parabenizar todos que fazem a rádio, em especial ao doutor Paulo Linhares, pelos inúmeros e relevantes serviços prestados à Aria Branca e região e pelo elevado nível de jornalismo informativo e com responsabilidade mantido pela atual gestão da emissora. Isso é importante no Estado Democrático de Direito, que são comportamentos republicanos e que realmente fazem com que a sociedade e a população da Aria Branca seja bem informada. Isso é um motivo de orgulho a todos nós que somos areabranquenses. Parabéns pela condução que vocês têm na Rádio FM de Aria Branca. Muito obrigado, doutor João. Doutor João, inclusive, eu estive conversando com ele ontem. Esses dias, todo dia eu converso com ele praticamente, mas nessa correria a gente termina se vendo menos por conta das restrições impostas pela pandemia, obviamente, tem mais idade, a gente tem mais cuidado para não estar tão perto. E ele me trouxe, doutor João, uma... a defesa do senhor, acredito que foi em nível de especialização, o embargo, acredito que a defesa era sobre o embargo de declaração com efeitos infringentes, eu acho que era alguma coisa nesse sentido. Está encadernadinho ainda, ele vai levar uma cópia para o senhor quando foi, então logo foi Natal, viu? Tá bem, ótimo, obrigado. Aí ele disse assim, eu disse, doutor Paulo, eu vou entrevistar doutor João, me empreste esse negócio, me empreste para eu mostrar ele lá e ele, só que a malha, você não chega em pé, eu vou levar para ele lá, não se inventa não, tá certo, amigo. Ok. Tá bom. Figura, dá um abraço em Paula, gente muito boa. Bom, doutor João, mais amenidades à parte, a gente hoje aqui quer falar um pouco sobre a trajetória do senhor, eu já estou vendo aqui que doutor Zé Alfredo está nos assistindo também no programa, mando um abraço a ele, a ele e o senhor, querido médico areabranquense, amigo da nossa cidade, a gente sabe muito bem a pessoa comprometida com o destino de areia branca, então nos orgulha muito, doutor Zé está aqui também fazendo parte dessa audiência, prefeito Irandeiro, com certeza está assistindo nesse momento essa entrevista, enfim, ele me ajudou um pouco, viu nisso, nessa organização do norte aqui, me ajudou um pouco nisso também. O que acontece, Luiz, o primeiro assunto que eu quero abordar com o senhor, uma espécie de introdução, é sobre a infância do senhor na cidade, como é que foi, nascer em areia branca, os ambientes, o lazer do senhor aqui, a família, onde o senhor residia, enfim, o trabalho, os amigos, eu queria que o senhor me falasse um pouco e a todos os nossos ouvintes e telespectadores, esse primeiro momento da vida do senhor aqui na nossa querida cidade de areia branca. Papai e mamãe sempre moraram na Rua dos Calafates, ali vizinha uma padaria, né, Rua dos Calafates, número 48, onde ele, o casal Alfredo, Rodrigues Rebouças e Maria lindesa do Rio Rebouças, eh, sempre residiram e tiveram seus filhos, eu, Zé Alfredo, todos os filhos, nós nascemos naquela casa ali, a mãe teve todos os filhos ali e fomos, eh, criados ali na naquela região, a região ainda na época muito, muito pobre, com muita dificuldade, papai, tinha uma pequena padaria e que começou a vida ali com, com a gente e tem boas recordações, areia branca ainda sem, sem pavimentação, sem calçamento, areia branca com muita, muita areia branca nas ruas e que a gente brincava, jogava bola, eh, lembro muito que estudei no, no então, no calendário São Tarsísio, hoje, colega Nossa Senhora dos Navegantes, estudei também no grupo escolar, na época, conselheiro Brito Guerra e tenho boas recordações de areia branca, da praia de Upanema e do corredor ali cheio de areia, só ia com carro, eh, traçado, todo domingo nós íamos com papai pra praia, estudamos e sempre eu e Zé Alfredo, de os filhos mais velhos, Zé Alfredo mais velho do que eu, eh, sempre trabalhamos e ajudamos, ajudando papai na padaria e depois, eh, na, na torrefação, depois na fábrica de sabão, depois no posto de gasolina e fomos criados juntos, os filhos, depois o papai trouxe o Zé Zito, trouxe o Raimundo e a vida foi assim, sempre de muito sacrifício, muito trabalho, mas acima de tudo, muito, eh, muito honestidade e muito, muita vontade de ajudar e querer bem ao próximo. Pois bem, eh, os amigos da infância, doutor João, o senhor lembra, lembra aí deles, posso citá-los por aqui? Tem, eu falo sim, tem colegas de, que estudaram comigo em areia branca, né, tem, 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 tem muitos, eu, eh, vou nominar aqui uns dois, porque tem muitos, eu não, realmente, não me lembro de todos, mas fui, estudei no, no educadário Santacisa, aí, garoto, mas estudei com Messinho, Emerson Taverná, fui de minha turma, Júnior Taverná, trabalhamos, eh, estudamos juntos, né, no, já no, no grupo Conselheiro Beito Guerra, eh, teve colegas de, de, Rogério Ademunda, acredito que tem uma passagem no livro dele, falando do senhor e doutor, e doutor Zé Alfredo, como colega de turma. Isso, Rogério, a gente tem, tem várias, vários, amigas, a área branca daí é uma grande família, a gente quer bem a todo mundo e é muito importante isso, né, que a gente lembre, eh, não de um ou de dois, mas que lembre de todos, eu tenho uma, uma lembrança muito forte sobre a área branca, até pelo bem, querer que eu tenho, eh, pela minha terra, e sou muito grato à área branca. É, doutor João, é, tudo bem, o senhor falou um pouco da infância, mas o senhor residiu em área branca durante um tempo, eu queria saber do senhor o seguinte, o que motivou a saída do senhor e acredito que toda a família da cidade de área branca pra ir esse novo ambiente, eh, estranho, incerto e com dificuldade de recurso, que foi a capital do estado, essa mudança bruta se deu por conta do quê? E o que, quais foram os primeiros contatos que o senhor teve, os primeiros sentidos que o senhor teve quando chegou na capital do estado? primeiramente, os quatro filhos mais velhos de Alfredo e Lindeza, fomos morar em Natal, em, aliás, em Mossoró, com minha avó materna, Raimunda, Raimunda, Reis e Rebouças, e nós, eh, papai alugou a pequena casa, a modéstia, a casa em Mossoró e fomos lá morar com, a gente chamava ela de madrinha, Maria de Fátima, que é a filha mais velha, Zé Alfredo, que é o segundo, Liduína, que é a terceira filha e eu, que sou o quarto filho, fomos morar em Mossoró. Nessa época, a dificuldade já era muito grande, nós, eh, vivemos com muita humildade em Mossoró, sob a orientação de madrinha, sou muito grata era por isso, e, eh, quando nós estávamos em Mossoró, foi quando a família, papai teve que sair da Ria Branca, que todos sabem a história, eu não quero aqui entrar muito em detalhes, até pra não me emocionar, e papai foi para Natal, ficou morando na casa de o senhor José Duarte de Lima, conhecido por Zé de Camila e Dona Hilda, lá no bairro das Rocas, enquanto alugava uma padaria e alugava uma casa pra família, pra levar a família e quando terminou o semestre, eh, em Mossoró, ano letivo, nós fomos, eh, eh, no meio do ano fomos todos pra Natal. E fomos morar nas Rocas, na rua Doutor Miranda, lá nas Rocas, naquela época, muito mais difícil do que hoje, papai alugou uma pequena padaria e nós fomos trabalhar, papai dizia, vamos trabalhar pra sobreviver, né? A gente tinha que trabalhar pra comer, porque senão eu morreria de fome. Eh, era papai, mamãe, minha avó e tínhamos, eh, era papai e mamãe e tínhamos nove filhos, nós somos nove irmãos e fomos pra pra luta, eu e Alfredo, entregar pão na rua, eh, ajudar papai no que a gente podia, comprar trigo, comprar saco pra embalar pão, vender pão na rua, vender pão em balcão e isso sempre, eh, costumeira a gente receber a visita de carro do exército lá lá na padaria. Às vezes de manhã cedo, cinco horas da manhã, quatro horas, parava no carro, perguntava pro papai, papai se identificava e nesse período ele ia diariamente ao quartel assinar um livro, passou quase cinco anos fazendo isso e passou esse período, cinco anos proibido de retornar à areia branca e nós, ele sempre dizia, vamos trabalhar e vamos estudar. Eu, eu estudei no colégio Padre Monte, estudei no colégio estadual, todos os colégios do estado, o Isto é um chucho, e Zé Alfredo, Maria de Fábio, estudaram no Instituto Padre Miguelinho, também no Alicrim, eh, colégio público. A luta foi grande, mas com a orientação do papai e mamãe, com as bênçãos de Deus, nós conseguimos superar as dificuldades. Doutor João, e esse, e chegando em Natal, essa dificuldade toda, e como é que foi esse primeiro, esse primeiro, o senhor já contou como é que foi esse primeiro momento, mas até a chegada do vestibular, o senhor, eh, eu acredito que, eh, doutor Zé, até por ser mais velho, passou primeiro no vestibular, e o senhor passou logo em seguida, como é que foi esse primeiro momento na universidade, essa residência, aliás, essa moradia na residência universitária pra estudar, e como foi esse período com universidade na Universidade Federal do Rio Grande do Norte? É, primeiramente, pelas dificuldades, é, eu fui, ainda estudando o segundo grau, fui trabalhar no Nordestão, fui ser vendedor do Nordestão e depois fiz cobranças pro Nordestão. Passei um período trabalhando pra ajudar em casa, né? E Zé Alfredo já se preparando pro vestibular e medicina, não tinha condição de trabalhar, ajudava muito e, eh, nesse período que, quando eu fui fazer cobrança de Nordestão, essa cobrança, o Nordestão me dava um carro pra mim fazer cobranças, supermercado, e, eh, eu sempre passava na casa do estudante, pegava Nonato, Raimundo Nonato, Nonato de Chotinha, meu amigo Nonato, quero mandar um abraço pra ele, e Galdino, e andávamos comigo no carro, fazendo companhia, a gente fazia cobranças juntos, às vezes andava, ia num canto, ia no outro, trabalhando, depois eu ia deixar ele na casa do estudante e, eh, voltava pro trabalho, pra prestar conta do dia trabalhado. E, nessa luta, Zé Alfredo passa no vestibular e foi quando o papai, já por dificuldades e, passados cinco anos, eh, e o Zezito estava na padaria e disse a papai que ele poderia voltar pra padaria, né? Zezito já tava se preparando com o João, João Augusto, casado com o Tia Nenzinha, a padaria Alvorada, né? Aí foi quando o papai voltou e Zé Alfredo foi morar na casa do estudante, aliás, na residência universitária. E eu, que não era universitário, não tinha pra onde ir, fiquei aí morando com o Zé Alfredo, no mesmo quarto que Zé Alfredo dormia na casa universitária, na residência universitária. E passamos lá um ano e meio dormindo na mesma cama, de solteiro, e eu fazia refeições ali, mesmo na, com a compreensão dos colegas de Zé Alfredo, toda a área médica, eu sozinho estudando pra fazer o vestibular de direito e foi também um período de muito sacrifício, de muita luta, de muita humildade, minha e dele, quero agradecer a ele por essa compreensão que ele teve comigo e graças a Deus que eu acerto. Muito bonita, muito bonita essa história do doutor João, que ele, e eu já sabia, mas muita gente não sabe disso, eu sou pela, pela, por doutor Zé Alfredo, né? Eu sou um feito significativo você vencer diante de muitas agruras de natureza financeira e a consequência de natureza humana também, porque é muito, muito complicado. Pois bem, doutor João, no ano de 2002, o senhor esteve em área branca recebendo do então presidente da Câmara do nosso município, Cléodão Bezerra, que infelizmente faleceu, então em memória aqui a ele e a toda a família, o título de honra ao mérito Luiz Fausto de Medeiros. Nesta distinta ocasião, doutor João, o senhor falou o seguinte, e por isso desejo que meus irmãos areia branquenses, do mais rico ao mais humilde, independentemente da cor e simpatia partidária, me considere batista ou batista de Alfredo, um cidadão comum, igual a todos, simples, sem formalidade, sempre disposto a colaborar com o engrandecimento de nossa cidade, da nossa terra querida, das terras das Salinas e a disposição, estou sempre à disposição de todos. Pois bem, na época, doutor João, o senhor, contando com a compreensão de alguns desembargadores, eu vou citar aqui nominalmente, para não fazer injustiça com nenhum, Armando da Costa Ferreira, Deusdete Maia e Oswaldo Cruz, bem como doutor Vigílio Fernandes, que hoje é desembargador, foi presidente, doutor João, do tribunal, não é isso, doutor Vigílio? Não, ainda não, foi presidente do tribunal, ainda não. Então, ele era juiz de direita aqui nessa comarca? Foi juiz em Areia Branca. Isso, ele foi juiz de direita em Areia Branca e após uma incessante luta, doutor João, em conjunto com o município, quando doutor José Alfredo era prefeito da cidade ainda, o senhor conseguiu aí, junto com as amizades do senhor, amizade do doutor Zé, amizade dos desembargadores, que a União cedesse sem ônus o prédio da extinta Sunamã, que era uma superintendência, era a superintendência nacional de Maria Mercante para instalação do Fórum Municipal José Brasil Filho. Posteriormente, doutor João, houve reformas estruturais desse mesmo prédio, também, o senhor também conseguiu isso com o desembargador, salvo engano, foi o desembargador Armando Ferreira na época, enfim, doutor Deusdeto parece que era o presidente do tribunal nesse período. Depois, criou-se a segunda vara, isso nesse mesmo período aí, segunda vara na comarca, a implementação de um sistema de títulos online. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, se o termo Batista de Alfredo ainda está em voga para o Areia Branquense, que precisa ir até a porta do Tribunal do Rio Grande do Norte em busca de justiça, e quais foram as obras e serviços que o senhor reputa serem mais significativas na melhoria da prestação jurisdicional, que teve contribuição do senhor direta ou indiretamente dela, seja quando o juiz de direito, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ou agora como presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Já sei quando o desembargador de Orgelete Maia era o presidente do tribunal, na época houve, no governo Colo, houve a desativação das superintendências da Maria Mercante. E, Zé Alfredo era o prefeito de Areia Branca, eu falei com eles, mas, doutor, tem um prédio, na época o prédio da Sonoma era um prédio assim, em Areia Branca, que se destacava, não tinha outro. Vamos tentar conseguir esse prédio sem ônus para funcionamento do fórum municipal. Aí ele disse, vamos, adota as providências. Eu fiz os ofícios, ele assinou, Zé Alfredo assinou também como prefeito, e nós mandamos para a superintendência da Maria Mercante e para o Ministério, respectivo, solicitando a utilização do prédio, que o prédio ia ficar ocioso, eles não tinham nem condições de manter. E, realmente, antigamente o fórum funcionava no cartório do Saldoso Zé Brasil, ali muito precário, ali por trás do bar de Joãozinho, ali, onde era antiga Teleno, funcionou o posto da Teleno antigamente em Areia Branca, a Maria de Soeco, você é muito jovem. E o fórum ficou bem mais, melhor instalado, não o ideal, mas com os cartórios atendendo melhor a população, o jurisdicionado. Quando nós chegamos no Tribunal Regional Eleitoral, na presidência, eu estive presidente do Tribunal, nós determinamos que a Areia Branca fosse incluída no recadastramento biométrico do Estado, fizemos toda a biometria de Areia Branca, sugerimos, na época, a criação da segunda vara em face do movimento forense da cidade, pois foi criada a segunda vara. E, já mais recente, sugerimos ao Tribunal a criação da terceira vara, que é o Juizado Especiais, a Areia Branca hoje tem os Juizados Especiais. Lutamos pela construção do atual fórum José Brasil Filho, na entrada da Areia Branca. Quando estávamos na, então, presidência do Tribunal Regional Eleitoral, construímos o fórum eleitoral e, com muito orgulho, eu agradeço aos colegas de, então, do Tribunal Regional Eleitoral, que deram o nome do meu saudoso e querido pai Alfredo Rodrigues de Boça, instalado o fórum do prédio, também com as instalações compatíveis. E temos, dentro do possível, sempre, a Areia Branca agora está incluída na digitalização de todos os processos físicos, que é uma das metas da nossa gestão. A digitalização é um planejamento muito grande do Tribunal, um pensamento muito forte. A gente tem uma... Depois de ter passado por tudo, eu fui corrigidor-geral de Justiça, fui o presidente do Colégio Nacional de Corrigidores, fui presidente da Terceira Câmara Civil do Tribunal, contando aqui um pouquinho minha história de magistratura, fui diretor da Escola de Magistratura duas vezes, fui presidente da Comissão de Tecnologia do Tribunal, fui vice-presidente e corrigidor regional do Tribunal Eleitoral, fui presidente do Tribunal Eleitoral, fui presidente do Comitê Gestor do Procésio Judicial Eleitoral, fui ouvidor-geral do Tribunal, atualmente estou na presidência. Parece que no tribunal o único cargo que eu ainda não exerci foi ser vice-presidente, o restante já passei por todos, até pelo tempo que tenho de magistratura e a gente tem feito um possível para melhorar e dentro dessa... da nossa gestão, o tribunal, GSE, amigos com Terranitaria Branca, a gente tem um projeto muito arrojado que é de acabarmos com o processo físico, papel no tribunal. Nós atualmente estamos com mais de 65% do acervo do Estado todo digitalizado. Agora começamos os processos criminais. Tenham dito que o tribunal tem que ser 100% digital, mas também deve continuar sendo humano. O tribunal pode ser todo digitalizado, mas tem que ser humano. O maior investimento do nosso ainda é o pessoal, é o magistrado, é o servidor, é o terceirizado, é o cedido, e a gente, os estagiários, e a digitalização, a gente está nessa ideia de fazer isso. E também temos como plano do tribunal é concluirmos a sede própria. O tribunal até hoje não tem uma sede própria. O prédio que nós funcionamos é um prédio tombado, para você fazer qualquer reforma é muito difícil, para você conseguir o material da época é complicado, tudo que vai se fazer tem que comunicar ao Instituto Histórico. Então é uma coisa que a gente está... e temos também como meta a conclusão dos fóruns de Santa Cruz, de Laje, de Martins e de Paulo Cerro. E também deixar todas as comarcas do Estado, todas elas, as 58 comarcas, todas elas ligadas por fibra ótica. Está deixando com uma potência boa e todas com fibra ótica. E priorizamos também o pagamento de precatórios aos idosos, para pessoas que litigaram contra o Estado, contra o município de Natal, contra os seus municípios e passaram muito tempo sem receber o seu direito, o dinheiro, nós priorizamos esses pagamentos. E o tribunal até hoje, na nossa gestão, já pagou 202 milhões, apesar de toda a crise econômica, da pandemia, nós estamos pagando uma média de 11 milhões por mês de precatórios no Estado. É um sacrifício muito grande para o tribunal, mesmo com essas dificuldades, que nós estamos fazendo isso. E também para o orgulho dos que fazem o Tribunal de Justiça, até para a advocacia, para o Ministério Público, para o jurisdicionado, para os advogados, o tribunal, em novembro de 2019, recebeu o selo prata no prêmio do CNJ de qualidade. Somente mais dois tribunais no Nordeste receberam isso. Uma honraria que nos orgulha, todos que fazem o tribunal. É um motivo de muita satisfação para a gente. Doutor João, o senhor falou um pouco aí sobre esse processo de gestão. Eu vou voltar a esse assunto, mas por um dever de quem milita, também milita na área de comunicação, a gente tem sempre por obrigação, doutor João, dar uma passadinha aqui nos comentários e ver quem está falando conosco, mandar um alô, agradecer a audiência. E quem que nos acompanha aqui, doutor João, é o seguinte, é a prefeita da cidade que está dizendo aqui. Eu e o Zé Alfredo estamos aqui em área branca, emocionados de te ouvir com muito orgulho. Doutor Zé Alfredo comentou embaixo aqui, Deus lhe abençoe com muita saúde e paz. A prefeita, novamente, falou aqui, dizendo que o senhor é um exemplo de trabalho, responsabilidade, coerência, enfim. Maiana Lima disse que parabeniza o senhor pela carreira jurídica marcada por lutas, enfim, uma caminhada abençoada. Vamos aqui dar uma passada abrindo aqui os comentários na internet para a gente não deixar ninguém de fora, porque tem muita gente nos acompanhando nesse momento e é importante a gente fazer aqui esse apanhado de quem nos ficar com a vontade. Só um instante. No caso, a prefeita já falou, já comentei, mas é porque esse aplicativo do Facebook, no próprio notebook, fica muito ruim. A gente passa já para dar uma... Enfim, está todo mundo acompanhando, a cidade inteira está nos ouvindo e mandando um abraço para o senhor. Acredito que o Tiago falou conosco aqui, o Tiago Taverná falou, parabenizou a entrevista, Andando Ferreira, que é da comunicação aqui, Jânio, que é secretário, enfim, toda a cidade está nos acompanhando aqui, doutor João, e parabenizando o senhor pela boa entrevista, parabenizando o senhor pelo histórico de luta e dando aquela mensagem de conforto. Jânio, que é prima, é prima nossa ainda, Jânio. Isso. Jânio, mulher de Gaspar, é, falou aqui conosco também, mandando, mandando os parabéns para o senhor, enfim, está aqui a cidade da Altaí, Silva da nossa cidade, Maria José, agora é Maiara, todo mundo aqui parabenizando e agradecendo aqui, aliás, parabenizando e mostrando o orgulho que a cidade tem, ter um lutinho tão ilustre quanto o senhor, hoje, à frente do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Bom, o que é que acontece aqui? O senhor como gestor, o senhor já é gestor de um poder. Eu gosto mais da classificação funcional. Eu entendo que o poder é um que se divide em três funções, legislativa, executiva e judiciária. Está certo. Mas, então, qual o balanço que o senhor faz? Eu vi que tem uma pauta, por exemplo, de quase 800 processos por dia de julgamento. Eu quero saber qual o nó que o senhor tem para administrar o Tribunal do Estado. já sei, é uma pergunta muito oportuna e que, vou fazer um registro daqui, magistrado já amadurecido, né? Eu sou do concurso de 1984 e assumi a magistratura em 1985. O poder judiciário brasileiro, nós temos um ônus muito grande e pagamos isso para a sociedade, para a mídia, que é o ônus de amorosidade, da lentidão dos processos. E sempre eu, isso me incomoda, me incomodou e me incomoda muito. Eu dou muito o exemplo do meu gabinete. Eu assumi o tribunal, cheguei no tribunal como desembarrador por merecimento em 2004 e em 2005 eu zerei o meu gabinete. Deixei o gabinete sem nenhum processo para julgar. E desde então, que no gabinete que eu sou titular, eu não tenho nenhum processo com mais 100 dias para julgamento. Julgo todos antes dos 100 dias, desde 2005 que eu faço isso. Não digo isso com vaidade, não digo isso com orgulho e com satisfação profissional. E por isso que eu tenho dado ênfase na nossa gestão, a nossa atividade de fim, que é o julgamento, que é o juricionado, que é aquelas pessoas que trazem os seus litígios para o tribunal resolver, para a justiça resolver. Por isso que nós implantamos na nossa gestão o selo eletrônico, aquele selo de controle de atos judiciais e eixos judiciais. Nós implantamos o alvará judicial eletrônico, que nós acreditamos na celeridade através da tecnologia. Implementamos o sistema de correção virtual em parceria com a corrigidoria. Estamos com sessões virtuais no tribunal por videoconferência. Criamos o plenário virtual no Tribunal de Justiça. Isso que você fez, não existe, mas hoje, eh, o tribunal nós temos, assim como o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça, nós temos uma sessão, uma sessão plenária nas quartas-feiras e temos um plenário virtual a semana toda em julgamento. O que é isso? Hoje, com o processo judicial eletrônico, o desembargador faz o voto, distribui os outros, os outros gabinetes, os outros quatorze, nós somos quinze desembargadores e disponibiliza no plenário virtual e todos os advogados acompanham e passa a semana todinha. Começa na sexta-feira, o plenário virtual é aberto às oito horas da manhã das segundas-feiras e é fechado às dezoito horas da sexta-feira. Passa-se a semana todinha julgando o processo virtual. Como uma forma de dar celeridade. E se o advogado quiser fazer sustentação, ele pode mandar o vídeo e se ele achar ainda mais específico, ele pode, eh, requerer que saia do plenário virtual para ser feito na sessão por videoconferência, que é para fazer a sustentação oral ao vivo, como nós temos aqui, eu e você falando e se vendo, tá certo? Nós também conseguimos cadastrar dezessete mil, mais dezessete mil, processo da execução penal no CEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificada do Conselho Nacional de Justiça. O que é que isso significa? Antigamente, há cinco anos atrás, antigamente, há cinco anos atrás, o preso tinha um processo. Ele, com três, quatro anos, tinha uma progressão de regime. Se o advogado não viesse pedir na justiça, se o juiz não tivesse uma gestão boa de gabinete, vamos dizer, ele era para ter uma progressão de regime no dia 30 de junho. Passou 30 de junho, ninguém pediu, o coitado ficava no presídio. Com esse sistema, o sistema vai comunicar ao juiz, ó, doutor Jessé, no dia 30 de setembro, o apenado tal tem direito à progressão do regime, do regime fechado para o regime semiaberto. Vai comunicar ao juiz eletronicamente, vai comunicar ao advogado do preso e vai comunicar ao preso e à família dele pelo smartphone. É uma coisa fantástica para a justiça. Essa tecnologia está sendo implementada agora, doutor? Já, já está. Nós fomos o primeiro tribunal do Nordeste a fazermos isso. Hoje nós estamos contribuindo a nossa equipe com o Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife e com o Tribunal de Justiça Pernambuco. Nós é que estamos fazendo, colaborando com eles esse trabalho. O nosso está perfeito, entendeu? Muito interessante. O senhor sempre gosta dessa coisa tecnológica, né? Eu já percebi com essa implementação da biometria aqui em Areia Branca, eu me lembro o meu título de eleitor, o presidente que tem lá é o senhor, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Foi isso que aconteceu em Areia Branca e acredito que o senhor expandiu. O senhor conseguiu fazer 100% da biometria do Estado quando foi presidente? Não, nós fizemos 56%, porque a verba vem de Brasília, nós temos uma programação de recursos reduzidos e que nós tínhamos que escolher o município. Eu incluí a Areia Branca, digo, vou fazer a minha cidade. Nós fizemos Areia Branca e os outros continuaram. Hoje o Estado está todo digitalizado, está todo na forma virtual. Então, outra coisa que a gente tem feito que é importante, que é o módulo criminal no processo judicial eletrônico. Nós também vamos ser o primeiro tribunal do Nordeste a colocar os processos criminais na forma virtual. Nós estamos digitalizando todos os processos criminais, que é o cível e nós já estamos com 98% resolvidos. Os processos de violência doméstica, de família, infância e juventude, cível, estão todos já digitalizados. E nós agora começamos por a SU, que lá tem o doutor Marival também, que vai chamar de informática, vai ser a nossa unidade piloto é a SU. Então, até o final da gestão, se Deus quiser, nós estamos com o Estado todo digitalizado. Hoje o inquérito, o BO, o inquérito policial, a polícia civil vai ter que mandar ele virtualmente. Vamos acabar com o papel, vamos ser ecologicamente corretos. A digitalização, Jesse, o processo judicial eletrônico, ele dá transparência, dá segurança, dá agilidade. Não precisa o advogado nem a parte ao fórum, nem ao tribunal. Você entra no seu smartphone, você entra na internet, no seu gabinete, você vê o processo. Eu vejo o processo, precisa, eu, processo físico, eu vou no fórum, levo o processo. Sou advogado em uma parte. Quando é amanhã, doutor, você vai no fórum, chega lá, a secretaria diz, ó, o processo tá com o doutor João Batista Rebouças. Aí você volta, esperar que eu devolva pra poder pegar os autos. Hoje acabou isso. Eu estou vendo os autos, você está vendo, o juiz também, o promotor, todo mesmo. Os autos tá super transparente e com segurança. Eu acho que essa ferramenta que nós estamos, graças a Deus, com a ajuda dos colegas, dos desembargadores, dos juízes, dos servidores, estamos implementando, é uma questão de resposta à sociedade, resposta aos judicionários. Nós agora implementamos o GPS Juiz, que é um sistema de gerenciamento de unidade judiciária. O juiz Jessé Rebouças, quando chegar no trabalho do fórum, que ligar o computador, vai aparecer uma tela dizendo a você quantos processos você recebeu naquele dia, quantos processos você tem mais de 100 dias, todos os processos da método CNJ, o processo mais antigo que você tem no gabinete, o processo mais novo, na primeira tela, que é quando você abrir o computador. É outra ferramenta de gestão, também desenvolvida pelo tribunal, que eu reputo como uma ferramenta de excelência para a gente dar agilidade na justiça. Sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente. Muitos processos ficam com peso na capa, por conta dessa... Muitas vezes tem dificuldade de gestão no âmbito do fórum, no âmbito da comarca. E se houver um aplicativo que já, no caso, que dê agilidade a isso, de uma maneira mais automatizada e mais organizada, eu não tenho dúvida nenhuma que essas pautas eras que o senhor, junto com os desembargadores, implementaram no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, vai ser alcançado também nas comarcas das cidades. O que é uma coisa extremamente relevante no âmbito da prestação judicial do nosso Estado. E essa nós também nomeamos dez juízes novos para melhorar a prestação judicial, comarcas que têm três, quatro anos sem juízes, como Luiz Gomes, São Miguel, Alexandria. E a doutora, a primeira colocada dessa turma na nossa audiência de escolha, ela disse Presidente, eu quero dizer ao senhor que eu vou para a sua cidade. Eu fiquei tão feliz com isso. Foi a primeira colocada. Ela está indo para a área branca. Ela está fazendo curso na nossa escola, mas está indo para o Juizado de Aria Branca. Isso é uma boa notícia que eu estou dando aí aos judicionados e aos advogados de areia branca. E ontem nós, não, ontem, antes de ontem, quinta-feira, nós também criamos o WhatsApp no telefone fixo das unidades judiciárias, que havia uma certa reclamação agora nesse trabalho remoto nosso, na pandemia, que o advogado às vezes queria falar com o juiz, não consegue? Quer falar com a secretaria, não consegue? Liga para... Nós tínhamos implementado o SIGAMI. Quer o SIGAMI? Eu ligo para o telefone da unidade? Se não tiver ninguém, o telefone automaticamente, o sistema manda para o telefone celular, por exemplo, do juiz. Pois não. E isso fez com que o tribunal desenvolvesse essa ferramenta de SIGAMI. E agora nós estamos criando o WhatsApp oficial institucional. Cada unidade vai ter um WhatsApp para comunicação, canal de comunicação do advogado e com majestade com os servidores. Então, a gente, nessa pandemia também, infelizmente, o vírus, o coronavírus, que é um inimigo nosso... Acelerou, não é, doutor juiz? Acelerou muito. Essa pandemia acelerou essa questão de TI, de tecnologia da informação, de organização por meio de aplicativos, terminou acelerando o que fatalmente iria acontecer. Isso. Realmente, a necessidade nos obrigou a andar com mais rapidez. E a gente criamos essas ferramentas de... Vou dar um dado aqui a você interessante, sobre o tribunal já com o trabalho remoto. Porque nós somos obrigados a... O tribunal, desde o dia 19 de março, que está com o expediente suspenso, O Poder Judiciário do Estado, sob a orientação do Conselho Nacional de Justiça, suspendeu o expediente no dia 19 de março de 2020. Está certo. E também fomos obrigados a contribuir no combate à pandemia. O tribunal iniciou doando 300 mil reais para a Secretaria de Administração Penitenciária para a aquisição de 350 condozeleiras, para serem colocadas nos presos do regime semiaberto. Porque nós estávamos com a preocupação do preso sair, se contaminar fora e levar a doença para dentro do presídio aqui em Natal. E nós fizemos essa doação. Depois, o tribunal resolveu fazer um convênio, uma parceria com o Clube de Diretores de Logística de Natal, e doamos 250 mil reais para o Clube de Diretores de Logística de Natal. E nesse convênio, a área branca foi contemplada com respirador hospitalar e já está funcionando aí, eu acho, no hospital. É uma coisa que eu vou aproveitar aqui para registrar, até pela minha preocupação, pelo bem-querer que eu tenho a área branca. A área branca era para ter três ou quatro respiradores. Eu acho que se a nossa querida cidade, sem olhar para a ideologia, para a co-partidária, para vencidos ou vencedores, passar da campanha eleitoral em qualquer cidade, cada um tem a sua preferência. Ou muda, dependendo do que cada político faz ou deixa de fazer pelo seu município. Mas, quando se está tentando melhorar as condições de vida da população, devemos todos dar as mãos e lutar por essa melhoria. E principalmente agora, para combater o coronavírus, esse inimigo nosso que é invisível, é traiçoeiro e é mortal. Então, eu quero registrar aqui que o Tribunal de Justiça contribuiu a nível de Rio Grande do Norte para o combate ao coronavírus. Quantas vezes eu recebi lá no tribunal e aqui por videoconferência Iraneide, minha cunhada, minha querida cunhada e meu querido irmão Zé Alfredo para preocupados com a situação da área branca e o que é que nós podíamos fazer para melhorar a situação do coronavírus em área branca, a gente tem visto a estatística, tem se preocupado e eu vou aproveitar para fazer um pedido a meus amigos, a meus conterrâneos, familiares de área branca, que é preciso que a população tenha essa responsabilidade. A responsabilidade do isolamento, do uso da máscara, da higienização das mãos, da manutenção, do distanciamento. Eu tenho participado todas as quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, uma reunião entre os poderes. A governadora, Fátima, eu do tribunal e o deputado Izequiel, o presidente da Assembleia. O doutor Eudo Leite, do procurador-geral de Justiça e o doutor Marcos Alves, que é o defensor-geral da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte. Para discutirmos sobre o coronavírus. O que é que nós podemos fazer? A preocupação do comitê científico é o comportamento da população. É eu dizer, não, isso não tem nada, eu vou para o barzinho, vou para a praia, vou tomar uma cerveja ali, chega lá, todo mundo junto, todo mundo perto, todo mundo sem a máscara. É preciso ter essa consciência. E o coronavírus chegou sem distinção de cor, de raça, de status social, de elite, de humildade. O coronavírus chegou dando uma lição ao mundo. Eu acho que o mundo vai ser outro depois dessa pandemia. Isso é uma coisa que está nos ensinando. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Então, e o tribunal nessa luta, nós doamos 850 mil reais para o hospital de campanha de Natal e doamos 850 mil reais para o hospital de campanha do Estado, como uma forma de contribuir com o coronavírus. E durante esse período de coronavírus, nessas 15 semanas que nós estamos trabalhando de forma remota, eu trabalho em casa, porque eu estou no grupo de risco, e esse alerta que eu estou dando deve ser principalmente para os que estão no grupo de risco, aqueles que têm mais de 60 anos, aqueles que têm alguma doença familiar, diabetes, problema do coração, pressão alta, cardíaco, tem que ter os cuidados, muito obeso. Então, é um cuidado maior. A pessoa tem, às vezes, uma pessoa de idade em casa, vai para a rua, vai para o bar, chega em casa, transmite a doença. Então, mesmo nessa dificuldade toda do trabalho remoto, o tribunal nesse período de 15 semanas, nós proferimos 773 sentenças por dia para o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. 776 liminares por dia foram apreciadas. 927 despachos diários durante a quarentena foram proferidos nos nossos fóruns. No período de 19 de março a 28 de junho, lembrando sempre que em trabalho remoto, foram produzidas 81.171 sentenças, 81.545 decisões e 197.395 despachos. É importante dizer... o senhor, me desculpe cortar o raciocínio do senhor. Não, tudo bem. É o seguinte, o senhor não acha que, por exemplo, o tribunal... Hoje, eu sei que existe uma obrigação, por exemplo, pelo Código de Processo Civil, na ideia de autocomposição, e de soluções alternativas de conflitos. Mas, hoje, existe no âmbito do tribunal, por exemplo, um incentivo para essa solução harmônica de conflitos, para dar mais celeridade aos litígios no âmbito judicial e extrajudicial? Existe. Nós temos o SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Conciliação de Conflitos, e temos como coordenador do Estado o meu amigo, o desembargador de Lermando Modo, e a coordenadora e a juíza Daniela Simonetti, que nós estamos, inclusive, com a atuação muito forte. Começamos em Natal, porque você tem que primeiro estruturar a capital para poder se expandir, mas já há uma orientação para os polos, como a gente chama, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, para a gente fazer conciliação pré-processual, principalmente com os grandes demandantes da justiça, que são as empresas de telefonia, de serviços públicos, concessões públicas, os bancos, e a gente tem feito esse cadastramento dessas instituições e de seus respectivos advogados, e antes do ajuizamento, quando a parte vai dizer, eu vou mover uma ação, por exemplo, contra a Oi, a gente, antes disso, comunica a Oi, chama o representante da Oi, chama o advogado da Oi, vem a parte reclamando para o advogado e tenta, antes do ajuizamento, fazermos a conciliação, e isso tem conseguido um índice muito bom, nós temos feito isso agora com muita ênfase, com muita preferência e prioridade na área de saúde, internamento, medicação de alto custo por causa da pandemia, e aumentou, de sobremaneira, a demanda na área de saúde, o direito de saúde, e nós criamos o SEJUSC e de saúde específico. Doutor João, como é que a gente vê hoje no âmbito do Estado essa questão da uniformização da jurisprudência? Eu vejo ainda muita rusca no âmbito, por exemplo, tribunais de injustiças estaduais ou então regionais, Tribunal Federal, o TRF da Primeira, da Quinta, enfim, com os julgados do STJ, especialmente esses julgados mais assentados, e os julgados do Supremo. O senhor vê essa ideia de uniformização da jurisprudência como um caminho de dar maior celeridade e segurança jurídica nessa prestação judicial? É uma das alternativas. Tanto bem que nós, quando nós assumimos a presidência do tribunal, o tribunal tinha uma súmula. A súmula é aquela posição consolidada do tribunal sobre determinada matéria jurídica. e isso é... O tribunal só tinha uma. Nós já aprovamos 44. Inclusive, está no site do tribunal, na página lá, tem lá súmulas, que baixa o juiz, se tiver aquela matéria, ele for julgar o processo daquela matéria, ele vai ter aplicabilidade da súmula número tal. E nós estamos com mais 16 em um forno pronta para o pleno aprovar. Porque nós estamos tentando dar uma orientação norte de consolidação de entendimento do Tribunal de Justiça aos juízes e aos turmais repulsais. Sobre essa matéria, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem essa posição consolidada. Essa posição é uma posição que nós estamos adotando há tanto tempo, porque quando você vai aprovar a súmula, eu tenho que dizer a primeira Câmara Cível sobre essa matéria tem tantos julgados. A segunda Câmara Cível sobre essa matéria tem tantos julgados. E a terceira Câmara Cível tem que dizer que o tribunal tem uniformidade e tem no mínimo três julgamentos de cada órgão fracionário. Então, nós estamos nessa linha de tentarmos também consolidar o entendimento dos juízes e para evitar uma coisa que eu tenho discutido muito, já sei, ouvintes do programa da Costa Branca, é a previsibilidade dos julgamentos. É a segurança jurídica. É eu ter esse sentimento de saber que eu não estou na roleta russa do judiciário. Não, um juiz julga sim, outro julga sábio. Se o processo for para tal juiz em Monsoró, o juiz julga de um jeito. Se for para tal juiz, o juiz julga de outro jeito. Então, é preciso que a magistratura tenha essa consciência. E nós estamos, os embarradores do Tribunal de Justiça, os magistrados, preocupados com isso. Por isso que já aprovamos 44 súmulas. É, tem um... Eu gosto muito de história e de ler sobre personagens, biografias. Eu estava lendo uma do Chef of Justice Marshall, que é famosíssimo, o chefe da justiça americana, e ele disse o seguinte, se o juiz gosta da decisão que dá, provavelmente ele está fazendo alguma coisa errada. é mais ou menos essa ideia aí que o senhor quer passar. Olha, eu vou ter que passar de novo no nosso WhatsApp, de novo no Facebook, senão pode estar em mim. É o seguinte, Galeguin, meu amigo Galeguin, aqui de Areia Branca, o senhor conhece muito bem, é uma figura. É uma figura. Às vezes eu assisto os vídeos dele, eu assisto os vídeos dele e acho muito excelente. Preste um relevante serviço à população de Areia Branca no intuito de informar sobre a gestão do município, que é uma espécie de fiscalização. Se ele está mostrando, ele está permitindo que a população também fiscalize a gestão. Isso é importante. Claro, está vendo aí, Galeguin? Recado dado, viu, amigo? O doutor João está assistindo seus vídeos e ele faz a seguinte pergunta. Eu vou também, eu vou fazer a pergunta, vou deixar no ar e vou passar no Facebook. Ele pergunta se o senhor foi juiz em Martins. Agora eu vou direto para o Facebook, que é para a gente não perder tempo. seguinte, está aqui Alexandre Inácio, dando os parabéns ao senhor aqui pela entrevista. É secretário, Alexandre, é secretário de saúde aqui no nosso município. Vamos dar uma passadinha aqui rapidamente. Maria Vênus está falando conosco aqui também, parabenizando ao senhor pela excelente entrevista, não pelo perguntador, mas obviamente pela qualidade do entrevistado. Enfim, vamos abrindo aqui para a gente não esquecer de ninguém, para não ficar, o pessoal não ficar com raiva de mim depois e ficar cobrando. Rodrigo Leonardo está parabenizando aqui o senhor, Elisângela Lemos, a minha amiga Elisângela está por aqui, aqui, Júlia Freire, Alfredo Neto também comentou aqui pela, Alfredo Neto comentou pela Fox, a academia dele, comentou pela Fox. Comento por você, amigo, desde Seteboso. Sebastiana Fernandes está por aqui, a prefeita está constantemente participando aqui, Marcelo da Costa, conhecido como Marcelo Bigu, um abraço, meu amigo Marcelo, satisfação, sua audiência aqui, Jânio, nosso primo Jânio Rebouça está por aqui, Salilete Gabriele está parabenizando o trabalho e um filho da nossa terra, Carlos Júnior está aqui passando também, mandando um abraço ao senhor, Agna Góes, Maria José, Bruno Kelma, Socorro Brás está mandando um abraço, Neide Nicasio, Germano Filho, Rodrigo Leonardo, é muita gente, eu vou lindar aí, Sena Neto, meu amigo Sena está mandando um abraço para o senhor, Carla Mello Azevedo, Jânio está aqui também, dizendo que Gaspar está mandando um abraço para o senhor, enfim, tem muita gente, Afrano Mesquita, Potência, um promotor aqui da nossa cidade de Areia Branca, o senhor conhece, Cleilson Fernandes, Tereza Cirila, eu vou passar, todo mundo que participou, vou passar, Kery Acosta, Daniel Araújo, que é gerente de turismo na nossa cidade, Germano Filho, Carla Mello Azevedo, Jeane também, Jeane Reboso está participando, Sara Cristina, Erinade Jamoura, Edna Souza, Lu Everton Medeiros, Sara Cristina, Pablo Daniel Linhares, o afiliado do senhor está por aqui também, abraço, Pablo, fiquei toda vendo uma coisa a você aí, amigo, depois eu mando, Lir Neto também está por aqui, Arnô Alfredo, Erinádia Moura, Bruna Carla, meu amigo Mário Henrique Lima, minha mãe também está por aqui, enfim, Júlia Freire, são muitos comentários nesse momento, doutor Paulo Linhares também está assistindo aqui, eu vi, só que ele, é nocegue, ele não fala, nesse negócio de Facebook, ele é nocegue, ele não fala, abraça doutor Paulo aí, um abraço a doutor Paulo, um abraço a Pablo, ele está aqui perguntando o seguinte, doutor João, pergunta ele se o tribunal pode melhorar o uso da calculadora do tribunal, ele está querendo receber os honorários, que é muito limitado para a elaboração de cálculos mais complexos, além disso, a Procuradoria Geral do Estado não usa e o advogado é obrigado a usá-lo, doutor Paulo Linhares é quem está fazendo essa pergunta e eu estou repassando para o senhor, doutor Paulo, bom dia, obrigado aí por nos acompanhar, Pablo, se ele quiser, eu envio o link para ele, veja aí, se ele quer participar, eu envio o link para ele e ele entra ao vivo aqui para conversar, tem um papozinho conosco, a gente tem um tempinho a mais hoje, devido à presença ilustre do doutor João, fala ele aí, pergunta se ele quer que eu envie o link quando ele se aprontar, beleza? E aí, doutor João, sobre essa calculadora e essa história de Galeguinho lá de Martins? Essa calculadora foi uma boa pergunta, ela realmente quando o tribunal concebeu a calculadora como uma forma de ajudar, de padronizar os cálculos, ela era obrigatória, mas depois, já na nossa gestão, ela hoje é uma faculdade, a gente diz, preferencialmente, você pode apresentar os cálculos, se o advogado entender que deve usar a calculadora, usa, se for um cálculo mais complexo, ele pode fazer fora da calculadora e apresentar, não tem nenhum problema, inclusive, foi feita uma modificação na resolução, já foi publicada e nós publicamos a todos os juízes, então, a calculadora hoje não é mais obrigatória, ela é facultativa, ok? E sobre a pergunta do Galeguinho, eu comecei como juiz, a primeira comarca, a minha é, em 1985, eu assumi a comarca de pendências, que era pendências e alto do Rodrigues na época, depois Macau ficou sem juiz, eu fiquei respondendo por Macau, fui morar em Macauzinho, na vila da Alcanorte, na época não tinha ninguém, eu era o único morador da vila, passei quase três anos nessa situação, aí fui promovido para Martins, fui morar em Martins, minhas filhas estudaram em Martins, na época eu só tinha duas filhas, estudaram em Martins, depois nasceu a mais nova, também vamos falar, e morei em Martins três anos e oito meses, e lá em Martins eu respondia por Martins, por Antônio Martins, por Marizal e por Olho Água do Borges, por Porto Alegre, Viçosa, Tabuleiro Grande, Riacho da Cruz, por Almina Afonso, Viçosa, Frutuoso Gomes e Rafael Godeiro, passei dois anos e seis meses com doze municípios, eu não tinha na época de ir na região, trabalhei muito, e tanto é que depois de três anos o tribunal me promoveu como emissimento para Mossoró, passei perto de Mossoró, fui juiz eleitoral, fizemos duas eleições em Mossoró, lecionei na universidade, fui professor concursado da universidade, e depois fui removido para a terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, onde passei lá uns quase oito anos, foi quando em 2004 o tribunal me promoveu por merecimento para o cargo de desembargador, e eu só tenho que agradecer a Deus ter me abençoado nessa minha luta, nesse meu caminho, e eu tenho uma coisa comigo, e eu quero transmitir isso aos meus amigos e conterrâneos e familiares de Ariabra, que você disse que a Bibi está nos ouvindo, que coisa boa, fiquei muito feliz com isso. Eu acho que uma coisa que papai sempre dizia a gente e mamãe, eu me lembro muito, sempre ele dizia isso a gente que o maior patrimônio que os pais podem deixar para os filhos é o conhecimento, quer dizer muito isso a gente, a honestidade, a ética, o trabalho, o respeito e dizer, desejar bem ao próximo, quer bem ao outro, mesmo que o outro seja super rico e você seja pobre, não tenha inveja dele, deseje o bem a ele que isso volta para você. e sempre nós fomos assim, a fé em Deus, nós todos lá em casa somos cristãos, todos os filhos, papai, fomos criados indo para a igreja, para a missa todo domingo, é o importante que a gente tenha esse valor de família, sempre eu pergunto a Zé Alfredo, Zé Alfredo, como é a história da área branca, Zé Alfredo, tem alguém em área branca que passou no vestibular de medicina, Zé Alfredo, esse ano não passou ninguém em medicina, isso se preocupa, significa que o livro da educação está começando a ir, precisa que o professor tenha essa consciência, outra coisa que é importante que a gente diga, que o jovem de área branca, o jovem brasileiro, como é que eu digo, vai minha escola com a luminosidade, luminária queimada no banheiro, está escuro o banheiro, se eu quebro a luminária, que cidadania é essa, que honestidade é essa minha com a minha escola? É mesmo que eu digo que o banco escorado está cortado se eu sou estudante e vou no ônibus para Mossoró, para a zona rural e corto o banco com o estilete. Que comportamento é esse meu? Que cidadania, que civis meios que eu tenho? Se eu vejo uma torneira na praça vazando água, um cano quebrado, eu não tenho coragem de ir lá fechar, aí digo, faltou água na escola, não tem água no sanitário. Eu também sou cidadão brasileiro, tenho que ter esse civismo, eu acho que isso é, a educação tem que vir do jovem, do mais novo. Se você viu um querendo quebrar uma luminária na praça, olha, não faça isso não, que a luminária é pública, de todos nós. Isso aí é feito com o nosso imposto, isso é nosso, é um bem nosso, porque tem um conhecimento vulgar que o público não tem dom, não tem, o público é do cidadão, é do homem de bem. Nós temos esse dever, todos nós, eu no tribunal, quando eu vejo uma sala acesa sem ninguém, eu chamo o responsável pela sala, você faz isso na sua casa, faça o não, se você não fizer isso aqui, eu vou lhe punir. Claro, porque nós pagamos a energia e a energia paga com o dinheiro do povo. Então, é preciso que o jovem da Aria Branca tenha essa consciência, esse civismo, é preciso que as escolas pensem mais em respeito ao professor, eu me lembro que eu sou da época em Aria Branca, o professor chegava, nós ficávamos todos de pé, nós sabíamos o hino nacional, nós cantávamos o hino na bandeira, nós tínhamos esse respeito ao professor, é preciso que a Aria Branca resgate isso, a qualidade do ensino, o respeito à coisa pública, o respeito às autoridades, você pode até divergir, você pode até ter ponto de vista, eu digo muito, você é flamenguista e eu sou botafoguense, e a gente conviveu e se respeitar, não é preciso porque você é flamenguista eu ter que vestir a camisa do Flamengo, ou porque eu sou botafoguense e você ter que vestir a camisa do Botafogo, não, nós vamos para o estádio junto, você com a sua camisa e eu vou a minha, somos amigos e nós respeitamos, é isso que a Aria Branca precisa, dar as mãos, se juntar e lutar para que? Para a Aria Branca amanhã ter uma indústria, ter emprego, melhorar a qualidade de vida, a Aria Branca ter um campus da universidade, a Aria Branca ter uma escola de turismo, ter uma escola de pesca, a Aria Branca precisa ter isso, eu tenho lutado para a Aria Branca ter uma escola de qualificação na área de energia limpa, já tenho conversado um pouquinho com os dois amigos, a gente vai ver se implementa isso em Aria Branca, ou nessa gestão, ou na atual gestão, a gente vai implementar isso se Deus quiser, uma escola para capacitar pessoas na área de energia limpa. Doutor João, estamos me fazendo uma pergunta aqui, é João Dutra, está perguntando se o processo criminal, se o PJS será implementado esse ano, e sobre o concurso do Tribunal de Justiça. Vai ser sim, nós já começamos o processo criminal, vai ser todo digitalizado ainda este ano, o Tribunal contratou uma empresa e ela está digitalizando, é uma marca de digitalização, tem uma equipe que veio do Rio de Janeiro, tem muita expertise nisso, e eles têm um compromisso com o Tribunal de até o dia 30 de novembro estar com todos os processos do Estado digitalizados, todos, inclusive os administrativos, o Tribunal também na área administrativa não vai ter mais processo físico. E sobre o concurso, o Tribunal, nós temos 753 servidores cedidos, trabalhando nos fóruns nas 58 comarcas e alguns também na comarca de Natal. Esses servidores, todos eles, o Tribunal paga um auxílio alimentação de R$ 1.400, só do Tribunal, todos os servidores cedidos ao Tribunal e aos servidores do quadro nós pagamos esse auxílio alimentação que é previsto em lei e não pagamos o auxílio saúde porque não é previsto em lei. O ordenador público, a gestora, o gestor público, a gestora pública do Casaria Banqueira Neide só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa que esteja na lei. quando é na sua casa você vai numa loja ver um 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 estojo de copo bonito eu vou comprar vou levar. O Tribunal não pode fazer isso e não tem que fazer isso para a Prefeitura. Tem que publicar um edital, tem que fazer um leilão, tem que fazer um pregão eletrônico, não tem outra forma de você comprar para o serviço público que a lei de licitações impõe essas formalidades. O concurso, nós fizemos um concurso para 33 pessoas na área de TI, de tecnologia, nessa linha de digitalizar e deixar o tribunal mais célebre as comarcas já estão aprovados, já tínhamos preparado inclusive o curso de formação desse pessoal, esses 33 técnicos em TI, mas chega a pandemia, houve a crise o orçamento, finanças, nós suspendemos a nomeação, assim como fizemos o concurso para as comarcas. Nós já tínhamos conversado com a Compev da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para fazermos um concurso regionalizado em todas as comarcas por cidade e a ideia seríamos fazer o concurso num dia só em todas as comarcas. Para o servidor de Areia Branca não ir fazer em Mossoró, de Mossoró não fazer em Apudil, de Apudil não fazer em Areia Branca e depois estar pedindo para se transferir. Não, eu fiz em Areia Branca que ele vai ir para Mossoró, então ele vai saber que vai passar no mínimo seis anos naquela comarca. Diga essa aí a sério. Doutor João, Padre César Teixeira, parabenizo o senhor, está aqui dizendo parabéns, que coisa linda, suas palavras são fortes, admiro muito o senhor, abraço do Padre César, estou lhe ouvindo, estou lhe assistindo, aliás, daqui de Recife. Então, Padre César está nos assistindo lá de Recife, muito obrigado, Padre, nos abençoe aqui nessa manhã de sábado e a gente agradece muito essa audiência do senhor e a Areia Branca está dizendo aí, eu não preciso nem comentar que está com muita saudade do senhor, todos estão dizendo aqui e é nosso dever repassar essa mensagem do senhor ao doutor João Batista Rodrigues Rebusas. Obrigado, Padre César, o senhor realmente é um trabalho muito bonito em Areia Branca, eu tive a oportunidade de, por duas vezes, durante a sua estadia em Areia Branca, sua permanência como vigário e vi a igreja cheia, realmente o senhor resgatou a fé católica em Areia Branca, deixou relevantes serviços prestados ao município, a Frequistã e que, quando puder, sempre passe em Areia Branca que o senhor realmente é uma pessoa muito querida na nossa cidade e deixou raízes profundas de relevantes serviços de cidadania e é muito importante isso. Muito obrigado e sempre orem por nós e por Areia Branca. E espiritualidade também, né, doutor João? Passando aqui para falar sobre Nazareno Lemos, está dizendo o seguinte, estou assistindo o doutor João já tenho o orgulho de ser seu amigo, fiquei mais orgulhoso ainda de saber que o senhor é botafoguense, compartilhando sofrimentos, né, Nazareno? Está certo. Sofrimento compartilhado é melhor dividir. Então, essas são coisas que a gente tem em mente, como eu digo muito, o juiz, hoje o juiz, mas eu sou magistrado antigo, o juiz é um servidor público e ele, antes de ser juiz, ele é ser humano. Então, ele também tem as agrúrias do ser humano, as pessoas não, o magistrado é um ser diferente, é um super ser, não é. O magistrado, né, ele é capacitado para aquilo, estuda, lê, passa no concurso dificílimo, né, é um concurso que se escreve 4, 5, 6 mil candidatos, passa 8, 3, 4, 5, é uma coisa realmente, é um funil muito grande, hoje os concursos são todos eles nacionais, você faz um concurso no Rio Grande do Norte, vem candidato para o Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, vem de todo canto, hoje é assim, é um nível altíssimo, mas o magistrado, ele também tem dor de cabeça, tem dor de barriga, briga com a mulher, se aborrece com os filhos, o time às vezes perde, ele sofre, ele é um ser humano, ele vive no meio social, ele, eu digo muito, o magistrado, ele tem que ser um ser social, e o magistrado do interior, ele tem que ser uma referência, eu fui criado, e é bom que o padre de César vai ouvir isso, é tendo como referência na cidade, o juiz, o padre, o tabelião, o delegado, eram referências da cidade, pessoas que tinham um comportamento exemplar, pessoas que eram exemplos de vida, que todos respeitavam, eu fui criado pedindo a benção para adismar, beijando a mão, então, o papai ia, às vezes, para aquela confraria do domingo, e nós íamos com ele, eram só homens e tal, era interessante, porque você doutra aquele respeito às pessoas que têm cargos importantes e de repercussão social, é para esses caras e a Branca resgate isso, a cidadania, a ética, a moral, a área branca tenha esse, vamos dizer assim, esse viés de colaboração, de mãos dadas, eu acho que passou a política, nós devíamos todos dar as mãos, o que é que nós podemos fazer por área branca? Eu quero registrar que o Tribunal de Justiça está de portas abertas, mesmo amanhã, quando eu vier, no final do ano, deixar a presidência, continuarei no tribunal como desembargador, estou lá sempre de portas abertas, adentro do possível, contribuir para a melhoria da área branca, para a qualidade de vida da área branca, para melhorar, a gente poderia fazer mais eventos em área branca para discutir sobre a educação, sobre a saúde, que é importante que tenha isso, sobre a responsabilidade da juventude, a área branca precisa ter isso, a área branca precisa, o pessoal diz muito a mim aqui, quando eu converso, eu digo muito pelo cargo que a gente ocupa, eu recebo todos os políticos, falo que eu tenho governadora toda semana, recebo deputado federal, deputado teadual, senador, toda semana a gente discute, conversa, cada um tem seus interesses, eu me dou com todos, eu digo, olha, por que não nos unirmos para melhorarmos a situação do nosso Estado? Aí eu pergunto agora ao povo da área branca, por que não nos unirmos para melhorar a situação da área branca? O que cada área branquense pode fazer para ver a área branca melhor amanhã, para ver a área branca mais iluminada, mais limpa, mais higiênica, com maior número de saneamento básico, com todas as casas saneadas, com todas as ruas pavimentadas, com menor índice de criminalidade, com menos droga, precisa que a área branca tenha essa consciência, é preciso que a igreja contribua para isso, que os sindicatos, a sociedade organizada, o CDL da área branca, a maçonaria, os médicos, os professores, a rádio FM tem um papel importantíssimo nisso, a comunicação, fazer um trabalho educativo em área branca, de recuperação aos dependentes, é importante isso, isso é uma coisa que eu estou aproveitando aqui para falar. Esse programa, doutor João, foi formulado nesse intuito, pegar assuntos temáticos de interesse geral, que eduquem a população sobre temas irrelevantes para a sociedade, não só areia branquense, mas no âmbito do Estado, no âmbito do Brasil. A prefeita da cidade, doutor João, está falando uma coisa aqui, eu acho muito relevante, que foi a ideia, a primeira coisa foi a ideia de justiça na praça, que foi agora, eu acho que foi em novembro, novembro de 2019, o Justiça na Praça, e também tivemos um projeto muito interessante, doutor João, que foi o projeto Justiça e Escola, através do Tribunal de Justiça, coordenado pela desembargadora Zeneite. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa atuação, tanto do Justiça na Praça, da importância desse evento, e também da questão do projeto, dessa parceria, projeto Justiça e Escola. Eu sou do programa do tribunal, e às vezes a gente, porque a formação do magistrado, do magistrado mais antigo, do magistrado mais ortodoxo, é o magistrado, ele é, tem que ser isolado, não ter amizade com ninguém, só sair com o promotor, só sair com o tabelião, porque hoje mudou muito, as mídias sociais, a nossa cultura, às vezes os fake news, a distorção da verdade, eu vou dar um exemplo para você, que a gente escute muito isso, a gente tem um grupo, dos 27 presidentes do Tribunal de Justiça, e do presidente do Supremo Ministro, Dias Toff, que a gente conversa duas vezes por semana, fazemos videoconferência e tal, vou dar um exemplo, e estou falando para a população, tenho que dar um exemplo prático, para o pessoal entender melhor. eu vou a um restaurante aqui em Natal, jantar com minha família no fim de semana, e chego lá, encontro alguém de Aria Branca, vou dar um exemplo com parente, com seu pai, com João Rebouças, que é meu tio Afim, ou com o tio Bebi, ou com o tio Oleriano, ou com o tio Raimundo, não, vou dar um exemplo com outra pessoa, eu encontro o Zé de Nels, meu amigo Zé Fernandes Bezerra, com o Zé de Nels, ou o Zé Magos, Zé Expedito, amigo, ou Luiz Fernandes de Nels, amigo, é encontro no restaurante, e a gente senta, bata um papo, que bom, nunca mais nos encontramos e tal, sentamos na mesma mesa, eu não saquei com uma mulher, vinha para cá, alguém passa, passa lá a GSE da Rádio FM, e bata a foto com o celular, ficou com aquilo documentado, quando é com cinco, seis meses, dez meses depois, José Fernando Bezerra, tem um processo no tribunal, que eu nem sei, está no outro gabinete, eu não participo nem daquela câmara de julgamento, mas ele vai e ganha, aí você não gosta de mim, diz, olha, naquele dia o Zé de Nels começou com o desembargador Rebouças, para ganhar o processo, comprou ele naquele dia, isso é horrível, às vezes o processo tramita no tribunal, que você não tem nem conhecimento, você nem sabe, se o processo não passar no seu gabinete, ou não passar na sua turma julgadora, que nós somos 15, o tribunal tem três câmaras cíveis, cada câmara é composta por quatro, e tem a câmara criminal, que é composta por três, então os processos criminais, só tem conhecimento, os três desembargadores da câmara criminal, eu não tenho conhecimento, que não passa por mim, eu não adivinho, não sou ali presente nem onde potente, se o processo passar, na terceira câmara cível, que eu faço parte, desde que cheguei no tribunal, já fui presidente da câmara, eu vejo o nome, ah, pai, está aqui Zé Fernando Bezé, Zé Délia Branca, eu vejo, sei que o processo passou ali, mas nas outras câmaras, eu nem conheço, e nem tenho conhecimento, mas no exemplo que eu estou dando, hoje está desse jeito, então isso faz com que, às vezes, a magistratura tenha mais cautela, mais cuidado, o Ministério Público também tenha, hoje se eu estiver almoçando com advogado, jantando, eu me encontrei no shopping, alguém viu, quando foi com um mês ou dois julgar um processo, aquele advogado ganhou, naquele dia o advogado convenceu o desembargador para ganhar a questão, que às vezes eu nem sei do processo, então é importante, que a sociedade, que o ser humano, confie no outro, tenha confiança, tenha respeito, claro, se ele errar, vamos punir, ninguém vai passar a mão em cabeça de ninguém, eu digo muito nas reuniões, com os servidores e com os juízes, eu não passo a mão em cabeça de ninguém, e não quero que ninguém passe a mão em minha cabeça, estou dizendo isso aqui publicamente, quero que ninguém passe a mão em minha cabeça, nem passo a mão em cabeça de ninguém, é minha formação, pois não. Doutor João, então, o senhor tocou num ponto aqui, que eu acho central para o momento político e público brasileiro, que é justamente a questão da fake news, que hoje tem um inquérito aberto, ordenado pelo Supremo, e tem à frente o ministro Alexandre de Moraes, e no bojo dessa investigação, e inclusive já passou uma lei agora, tratando da fake news, eu acho que vai para a Câmara agora, como no caso a revisora, eu acho que é assim, começou no Senado, vai para a Câmara, mudar a ordem do negócio, é o Supremo Tribunal Federal que está sofrendo ataques, inclusive um negócio assim inacreditável, que foi aqueles fogos, é porque simbolicamente, pessoas são fogos, mas não são fogos, simbolicamente aquilo ali é um atentado a um poder, e não uma opinião que diverge, por exemplo, do posicionamento dos ministros do Supremo, eu, por exemplo, tenho muita divergência com o ministro Barroso, eu entendo que o Supremo, eu entendo que o Poder Judiciário, ele tem de ser naturalmente mais recatado, ele não pode ter esse impulso ativista, então eu sou mais ortodoxo desse ponto de vista, dado o papel institucional do judiciário, mas isso é uma crítica justa e acadêmica, você pode discordar ou concordar, mas você mantém a institucionalidade, você mantém o respeito à instituição e você mantém o respeito e a dignidade dos ministros, e hoje o que está acontecendo é justamente o oposto, que estão ameaçando a vida dos ministros do Supremo, maiormente Alexandre de Moraes e o ministro Celso de Mello, que para mim é o maior magistrado que tem dentro do Supremo, é o Celso, com todo o respeito que eu tenho aos outros, mas é o maior que tem lá, homem recatado, inteligente, e que tem uma reputação ilibada do ponto de vista moral. Bom, como é que o senhor vê isso? Eu sei que os presidentes dos tribunais de justiça de todo o Brasil assinaram uma espécie de carta em apoio ao Supremo Tribunal Federal, então, qual é a visão do senhor sobre esse tema fake news e esse atentado ao poder judiciário? Eu vejo isso com muita preocupação, isso é um levantamento que está acontecendo, esse radicalismo entre esquerda e direita, que eu acho que isso não é bom para a nação, nem esse debate ideológico. Agora, é preciso que a sociedade tenha uma consciência, que é o respeito às instituições, não são as pessoas. Eu posso até criticar isso que você está dizendo, olha, eu não concordo muito com o comportamento do ministro Luiz Roberto Barroso. A gente tem respeito, claro. Olha, tal desembargador, eu não concordo com o julgamento dele. Recorra. Nós aprendemos, quem milita com direito, que de decisões judiciais tem duas alternativas, ou se cumpre ou se recorre. Para ser bem pragmático, para a população entender. Eu não votei em candidato ao governo, tal que ganhou. Eu vou respeitar, porque a governadora, hoje, é governadora de todos os portugueses, de quem votou nela e de quem não votou. Iraneide em Aria Branca é prefeita de todos os ariabranquenses, de quem votou nela e de quem não votou. Então, a pessoa respeita o cargo, respeita o ocupante do cargo. Você respeita Padre César como padre e como cidadão. Você respeita Iraneide como cidadã e como prefeita. Então, eu sou muito preocupado com isso, com esse excesso, com esse exacerbamento de agressões às instituições. Você normalmente costuma ver em redes sociais o corpo de um com a cabeça de outro, um homem com a cabeça de mulher, um homem pintado como feminino. Então, isso é... Você está desrespeitando a liturgia do cargo. Todo cargo tem uma liturgia, tem um respeito, tem uma tradição. E é preciso que isso continue. Você pode, vou repetir, até discordar, mas com respeito. É preciso que a imprensa... Eu já participei há anos atrás, ontem eu estava até comentando isso, num evento feito pela Escola da Maestratura, quando eu fui diretor a primeira vez, que era para... denominado Mídia e Justiça. E... um dos jornalistas, que eu fiz um contraponto com ele, e na visão dele, correta, que a livre manifestação não pode ter nenhum resquício de censura. o jornalista, o cidadão, tem... livre direito de expressão. E que depois, aquele que se sentir prejudicado, que procure seu direito à indenização, o que for, judicialmente. E defendeu isso com muita ênfase, com muita força, tinha sido perseguido pelo regime totalitário, tal, me bebei. e depois que ele terminou, eu fui fazer o contraponto, eu disse, olha, eu entendo que a matéria-prima da imprensa é a mesma matéria-prima do judiciário, que são os fatos sociais anormais. A imprensa noticia normalmente coisas diferentes, coisas anormais. Ou coisas positivas ou coisas negativas. E a justiça também trata de litígios, de coisas anormais. Então, quando acontece o fato, por exemplo, alguém matou ou a matou ou a B. Quem é a melhor imprensa que primeiro dá o furo, aquela que primeiro ela divulga. A justiça não, sabe do fato, vai apurar a verdade real. Vai instruir, vai ouvir testemunhas, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque se demora um pouquinho. A imprensa divulga. Mas a imprensa, vou dar outro exemplo, e estou dizendo aqui numa rádio, numa entrevista, que tal jornalista, tal blogueiro não gosta de fulano, de Beltrano, faz oposição ou recebe dinheiro de um lado para falar do outro ou vice-versa e vai botar lá na capa do jornal ou no blog dele. Fulano de tal é desonesto. Tal gestor público ou tal prefeito é desonesto. Para ele publicar isso, ele tem que ter provas. Eu defendo muito isso. Se ele não tiver provas, ele não pode publicar. e essa vedação de publicação, eu entendo que não é cerceamento de defesa, não é censura prévia, é a busca da verdade real. E por que eu digo isso? Porque eu dei um exemplo quando eu estava com o jornalista nesse debate. Eu estava com ele, eu digo ali, eu vou puxar aqui uma ponto 40 e vou dizer, eu quero matar o jornalista. Na frente, lá, 200 pessoas no auditório da escola. Aí chama a polícia, eu digo, não, não chama a polícia, não. Eu não quero responder por tentativa, não, eu quero responder por homicídio. Eu quero matar o jornalista. Não chama a impressão, depois a família dele pede a indenização. Eu quero matar. É mais ou menos isso que a imprensa faz. Porque se eu sei que ela apontou o canhão pra mim e ela não tem provas, eu tenho que evitar que a bala dispare. Porque se não, depois, a ação de indenização vai demorar e nunca repara. Eu digo, quando é que o direito de expressão para, tem limite? Quando é que ele se esbarra? é na honra alheia, é na honra do outro, é na honra da família, é na moral da família, dos filhos. Eu acabo com a família, com o cidadão e depois, depois, eu publiquei, eu divulguei, mas não tinha certeza. Não posso fazer isso. Nos Estados Unidos, fecha no outro dia o órgão de imprensa. E a multa é bilionária. Não tem quem faça isso. Por quê? Porque você preserva a família e preserva a honra. é aquele famoso adagio do colchão feito por penas de ganso, né? Aí diz, cara, sobe no edifício, chega lá em cima, rasga o travesseiro e solta as penas de ganso. Isso é a má notícia. Isso é a difamação. Isso é a divulgação pejorativa. Aí depois, eu digo, Gess, rapaz, eu rasguei aqui o travesseiro aqui no vigésimo andato, tá ventando muito, as penas se espalharam. Vamos nós dois agora juntar pra ver se a gente junta as penas? Não junta mais nunca. Você não junta 10% das penas. Então, isso é a moral da família. É a moral dos filhos daquele que é agredido. Então, eu digo muito, é preciso que haja esse sistema de freios e contra freios, tanto no judiciário, quanto na imprensa, quanto no poder relativo, no poder executivo. É preciso que nós tenhamos essa consciência, a consciência de limite, de respeito. É, doutor João, eu sou obrigado como cidadão a concordar com todas essas esclarecimentos aí do senhor. Liberdade não é liberdade, até porque, doutor João, essa é uma discussão até meio estúpida, porque ela disse, por exemplo, se a ofensa ou a mentira ela não não configurasse crime, o Código Penal não tinha crime contra a honra, os danos extrapatrimoniais não existiriam do ponto de vista do direito civil. Enfim, para mim, essa é uma discussão do criminoso que quer praticar crime e continuar em punho. Então, você não pode, o criminoso, por exemplo, não pode usar o discurso da liberdade de expressão para praticar crime, que é o que está acontecendo. Por exemplo, doutor João, a gente infelizmente está chegando o nosso horário. Olha, hoje eu tenho certeza absoluta batemos um recorde de audiência aqui. São, só no Facebook aqui temos quase 300 comentários em um e eu acabei fazendo uma bobagem aqui que eu fui compartilhar o vídeo duas vezes. Aí terminou que ficou dividido os comentários, o pessoal aqui parabenizando o senhor. Eu não vou dizer quem é que está me parabenizando porque a modéstia é importante, mas obrigado, Amanda, por suas palavras de carinho. Obrigado ao meu amigo Gil Tantas, que sempre está nos acompanhando aqui. Ivonete Mariano, Jefferson Tavares, que está por aqui também. Irã, Pedro, João Dutra novamente, está por aqui, Magdália, minha amiga Magdália nos acompanha nesse momento. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem muita gente nos acompanhando, doutor João. Enfim, mas infelizmente vamos ter que encerrar. Vou só dar uma passadinha também no WhatsApp, que é para não deixar ninguém de fora. tem um pessoal aqui da rádio falando com o vídeo, o pessoal da rádio, dizendo o seguinte, doutor João, e parabenizo o senhor, só vou pegar o nome da família, é para o pessoal não ficar com raiva de mim depois. Você, não sei o que, a gente participa, você não diz, vou dizer o nome de todo mundo que é para não ter problema. Audicéia Caldas e Família está parabenizando do doutor João Batista pela sua entrevista e que ele seja bem-vindo à sua terra natal, mesmo que de longe. Eu acredito que essa nova forma de comunicação, ela aproxima mesmo na distância. E também, Cátia Silene está aqui parabenizando o senhor, disse que se lembra o senhor na infância ainda, ou seja, então, é o mesmo período do senhor. Enfim, eu deixo os microfones da nossa emissora, que é a casa do senhor também, fique à vontade, sempre que quiser, de participar, trazer informações, trazer notícias, boas notícias, o senhor falou aí, por exemplo, do respirador, o senhor, aí eu gostaria de fazer esse adendo, que aí é o Batista de Alfredo quem trouxe, por exemplo, esse respirador para a cidade de Areia Branca, cidadão areabranquense, preocupado com o destino da sua cidade, embora não residindo mais nela. Doutor João, agradeço o senhor, fique à vontade para fazer as considerações finais. Eu é que agradeço essa oportunidade, quero aqui especialmente mandar um abraço aos familiares, por um tempo que eu não vejo, o Raimundo, a Bibi, a Aureliano, aos familiares, aos primos, aos irmãos, aos conterrâneos, aos amigos, e dizer uma coisa ao povo da Areia Branca, aos meus conterrâneos, aos meus amigos, vamos melhorar a Areia Branca, vamos dar as mãos. E a sociedade da Areia Branca tem em mãos a maior arma para melhorar a Areia Branca, é o título, título de eleitor, é o exercício da cidadania, é você saber votar, votar por aquele que zela pela sua cidade, por aquele que quer bem a sua cidade, que você vê a sua cidade melhorar, vê a sua cidade limpa, zelada, cuidada, com os compromissos públicos em dia, com preocupações de melhor, é isso que a Areia Branca precisa. E nisso a Areia Branca pode contar comigo, com o filho de Alfredo, com o Batista de Alfredo, com o filho da terra que quer muito bem a terra, às vezes as ocupações, o dia a dia, nos absorve muito, a gente, às vezes, eu devo ter isso, a Areia Branca, preciso ir mais a Areia Branca, vou ver se até o final do ano eu vou à Areia Branca. E eu quero agradecer a Areia Branca e dizer que o Tribunal de Justiça, o meu gabinete, o gabinete de Batista de Alfredo, continua de portas abertas para juntos fazermos o que for melhor pela sociedade da Areia Branca, pelos meus irmãos e conterrâneos da Areia Branca. Muito obrigado e peço a Deus que sempre continue e nos abençoando e nos protegendo. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. Obrigado a você, amigo e amiga ouvinte, telespectador, quem nos acompanhou aqui nessa ótima, excelente entrevista, doutor João, esse filho ilustre de Areia Branca. e também agradeço ao pessoal aí de Grossos, meu amigo Carlos Maurício, prefeito Mauricinho, que nos cedeu esse, estendeu esse espaço para entrevistarmos esse nobre Areia Branca, esse que hoje está à frente dessa igreja mais alta da Corte de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Um abraço a você, sábado que vem estaremos de volta com muitos assuntos relevantes para nosso município, para o nosso Estado e para o nosso Brasil. Tenham todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus, fiquem em casa, só sai se for o absolutamente necessário. O coronavírus é uma realidade que infelizmente tem levado muito sofrimento à família de muitos brasileiros e brasileiras. Um abraço a todos.